Boa noite, nós vamos dar início então com a disputa do Cuchano. O Cuchano aqui de Auri Flama, sem sombra de dúvidas, não perde pra festa nenhuma na qualidade. Os melhores competidores enfrentando os melhores animais agora nessa disputa final. Por quê? Os cinco melhores classificados em pontuação e os cinco animais escolhidos pela comissão organizadora pra essa disputa final que com certeza vai ficar marcada na história. Contentoros também, cinco máquinas de pulos escolhidas a dedo juntamente com os melhores classificados. E na voz de nada mais, nada menos que o turbilhão das arenas, é com você, Júlio César. Vamos, cidade querida de Auri Flama! Boa noite a vocês! Boa noite minha gente apaixonada, que carinho! Que prazer poder estar nessa noite gostosa de Sabadeu. Ele vai preparando no Cuchano, agora vai na Imperatriz. É tropa, é tropa, a J.A.G. do Zé Guicardo, o Mazeto ali, portão da Triens. Estamos na Uniframa, a disputa final transmitindo ao vivo pelo Brasil inteiro. A capacidade nos acompanha, nos abriu a porteira, na pampinha ligeira agora ali pra você. Aí funciona a gozeta na disputa final! Olha que pampinha, puladeira! É tropa do Zé Guicardo, vai guri! Arribiu no pelo da boca, palmas a ele, pega a mão! Júlio César Olha Júlio César, a disputa do Cuchano sempre é muito acirrada. O Gleidson, ele vinha na quinta colocação no início dessa disputa final, precisa de apenas 3 pontos e meio pra assumir a liderança. E olha que boa apresentação, aproveitou muito bem o seu sorteio da disputa final, Animal Imperatriz, do José Ricardo. Bem compassado, juntinho com o Animal até o final dos 8 segundos e chega a maior nota do Cuchano até o momento. Boa, Gleidson, 89,25 pontos! Nem mesmo que eu tenha que morrer de saudade É o jeito, viajou no Mustafá, abriu a ponteira pra ele, no cavalo mais premiado do Brasil, a tropa do Leandrão! Vai puxando a roseta, vai Bruninho! Pega a capiracicaba, Mustafá bateu, pega ele lá! Tropa L do Leandrão, é o Cuchano do Meio! Mustafão Bandrade! Bruno Luiz em mais uma disputa final na sua carreira, e a bordo, como o Julhão já falou, um dos cavalos mais premiados do país. Nessa modalidade do Cuchano, ó. Animal muito constante, já no abrir da porteira, ele já começa a escoiciar. O detalhe é que o Bruno tem que puxar as esforas no momento que o Mustafá toca as patas da frente no solo. Ele já puxa as duas compassadas, concluiu o seu trabalho, 88,25! Júlio César Júlio, a gente tem que frisar também os bons tratos. Dos nossos atletas de rodeio, ó. Essa égua, ela já tem uma idade, vamos dizer assim, uma experiência já no Cuchano. E olha a saúde desse animal, ó. Sempre acelerando, sempre erguendo bastante a garupa, tentando exigir bastante mais. O Diego, ele quer ser tricampeão aqui de Auro e Flama. E chega a maior nota até o momento, é cobra comendo cobra, 89,75! Júlio César Catira do Galego, o Andrade! Rapaz, e que disputa final, ó. A quarta apresentação e a quarta parada. Esse animal Catira não é fácil de se apresentar nela, principalmente nos primeiros pulos, mas olha a experiência do Edivaldo, ó. Ele fica só esperando na continuidade, pra continuar na sua apresentação. Ele breca certinho, usando o estrivo, que vai junto com a Rio Cuchano. E na sequência vai esporiando de baixo pra cima. Ele que é campeão de jales, campeão de aparecida do tabuado. Ganador de vários rodeios no nosso país. Bom, Edivaldo! Valeu, Brejão! Oitenta e oito pontos, setenta e cinco! Júlio César O silêncio é meu amigo A saudade é minha amada No jeito, Zazim! Tá no jeito, Zazim! Sentou! Abriu a porteira pra Irinaraguai A tropa do Zé que é do Mazento, crescendo no aganho Mas é Mariano! Mas é Mariano! Mas é Mariano! A disputa final é Irinaraguai Palmas, palmas a ele pra pegar! O turminhão das aremas Segura! Somente quem torceu pra ele dar uma salva de palmas E um grito bem forte Fala o Andrade Fala Júlio! E finalizando com chave de cowboy Com chave de ouro Do jeito que quiser falar a chave Porque essa dupla, qualquer festa Qualquer rodeio grande Gostaria de ter na sua disputa final José Mariano E Araguaia do José Ricardo José Mariano Um dos competidores mais premiados do Cuchano Uma caminhonete 27 automóveis 31 motos Bicampeão do Colorado Campeão de Barretos Fernandópolis Americana E essa potra Uma das potras mais premiadas também Essa potra tem várias fivelas De melhor animal Em grandes eventos do país E finalizando com a maior nota do evento Vamos aplaudir! Valeu Zé Mariano! 90 pontos Segurou! Ô Zé! Semana passada eu não tive o prazer De negar a final da seleção brasileira do Cuchano Aliás E a parecida do Taboado Foi conduzida pelo meu grande parceiro Irmão Luciano de Oliveira E você foi numa das éguas mais respeitada Paixão caipira do Tito Cardoso Todos os tropeiros que aqui estão Toda tropeirada de cavalo está de parabéns Aí eu digo assim Você chega aqui em Auriframa Vem comendo da beirada Já fala assim Será que está a hora de parar? Será que não está a hora de parar? O que te motiva é a tua fé O que te motiva depois O que te derrubou Te levanta pra cima E depois você faz uma monstra Dessa galera levanta e te aplaude meu grande Você tem a dizer o que a esse povo aí? Júlio César Eu só tenho que agradecer a Deus Por tudo na minha vida Tem essa tragédia Mas tem essa alegria também Eu estou aí de pé Eu acho que é pela É só pela vontade de Deus E pela família Pelos fãs Que torcem por mim A vontade de parar é grande Mas graças a Deus Estamos indo mais ou menos Mais ou menos desse jeito aí Você é humilde demais, né? É verdade Estamos indo mais ou menos Comendo pela tirada Quando dá a gente A gente ganha um prêmio E o maior sonho meu Um dos maiores sonhos Era ser campeão Quem é o de flama Já foi visa Já foi quinto Já foi terceiro Mas campeão Nunca tinha ganhado E graças a Deus Chegou Essa hora A gente não sabe Na verdade É uma caixinha de surpresa Já já a gente vai ver É difícil falar Mas eu estou Eu estou com vontade De parar de verdade Já falei para a minha mulher Falei ó Trata de ver Aproveita ver o montano Esse ano Para o ano que vem Vai ser difícil Ou no outro Não sei Vou montar pouco Estou montando mais pouco Para parar devagar Mas graças a Deus Está aí mais um sonho realizado E essa montaninha Foi para a minha esposa Presente Minha neta Minha outra filha Meus parentes que estão aí Todos meus fãs Que torcem por mim Meus amigos Para todo mundo Para todas as mães do Brasil Ô Zé Você ia tocar Eu tocar uma questão aqui agora Alan Coelho Paulinho Pena Branca Já narrou muitos títulos De campeão Seus são dois grandes amigos Que infelizmente A vida nos tirou E eu tive o prazer Não só de poder vir aqui E despedir Do mestre do microfone Paulinho Pena Branca Mas eu tive o prazer também De poder chegar Tomar um banho E escrever um poema Acho que A Auriflama inteira Deve ter ouvido E de respeitar Das pessoas Que passaram no godeio E deixaram a sua marca Pessoas que deixam saudade São pessoas Que realmente fazem falta Mas eu digo assim Para você Uma mensagem hoje Do fundo do seu coração Eu disse ontem Que hoje seria o dia das mães Mas o dia das mães É todos os dias Você como é um cara culto Você como é um cara inteligente Um dos super competidores Do godeio em cavalos Como todos os grandes companheiros Que estão no fundo dos bretos Que fizeram essa disputa final Esse microfone é seu Deixe uma mensagem Para todas as mães Do nosso Brasil Obrigado 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 Júlio César Eu só tenho que Desejar um Feliz dia das mães Para todas as mães A minha filha caçula Não teve O predilégio De a luz De ver O filho dela Eu vi E principalmente Para minha mãe Que já tem 83 anos E ela que é A dona Dessa 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 família Que graças a Deus É uma família De campeão Tem sobrinho Tem primo Tem cunhado Dos irmãos Agora só é eu Mas tem muitos Da família Que vem vindo E Eu só tenho a agradecer Graças a Deus Acho que eu estou de pé Até hoje Graças As orações De vocês E Pesos carinho Que tem comigo Graças a Deus A gente Plantou uma semente E está aí Então eu quero Desejar um beijo No coração De todas as mães Que estão presentes Principalmente na minha E a Nossa Senhora Valeu Zé Uma chama de palmas A ela de forma Hugo Andrade